Quem são as mulheres que foram necessárias na tua trajetória para que você pudesse estudar, trabalhar ou encontrar os colegas num barzinho? Aliás, quem são as mulheres que precisaram ou ainda precisam estar em casa para que você possa estar na rua? Na minha história, uma mulher foi central para que eu esteja onde eu estou hoje, a minha mãe, Valkyria Fonseca. Não por acaso, as mulheres protagonistas do nosso podcast, Fernanda, Laureane, Mariana e Vitória, também têm nas mães as principais responsáveis pelo cuidado que permitiu a sustentabilidade da vida delas. No episódio de hoje, falamos sobre organização do cuidado e o papel das mulheres, principalmente das mães, na manutenção desse trabalho na nossa sociedade. Então, pegue seu cafezinho ou seu chá e venha conosco. Eu sou Inara Fonseca e este é o Narrando Utopias. Eu passei a vivenciar a deficiência em decorrência de uma arma de fogo, uma bala perdida, aos 16 anos de idade, onde eu passei a precisar de cuidado também para a continuidade da minha vida e vivenciei muito isso, da questão da minha mãe, que era mãe solo, que é mãe solo, então tem que, quando acontece isso, quem é que vai cuidar de mim? Só podia ser ela, né? Essa é a Vitória e vocês já conheceram ela no primeiro episódio desta temporada. Aliás, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você volte lá e conheça um pouco mais sobre a trajetória dessas quatro mulheres. Nós encerramos o episódio passado com o questionamento da Vitória. O que é ser mulher? Reflexão que o movimento feminista de várias vertentes tem feito ao longo das últimas décadas. A Vitória não responde à pergunta. Mas ao pensar em sua condição, ou seja, ao interseccionar ou articular gênero e deficiência, ela nos dá uma importante pista ao afirmar que o maior crime das mulheres com deficiência é precisar de cuidado, e não apenas cuidar. Na afirmativa da Vitória, uma denúncia. Existem desigualdades de gênero na nossa sociedade que organizam a forma como alguns grupos sociais cuidam e outros não. centrando só na questão de gênero, a forma com que majoritariamente as mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidados, e os homens, não. Como meu pai é um homem que participa das atividades de cuidado, que divide tarefas com a minha mãe, eu também percebo o quanto isso causa um estranhamento nas pessoas. Porque quando é a minha mãe assumindo tarefas de mediação que eu preciso, está tudo bem, porque ela só está cumprindo a obrigação dela, mesmo sendo uma mulher de quase 30 anos. Mas quando é o meu pai que está realizando uma mediação, sempre tem um espanto, uma admiração exagerada das pessoas que estão ali observando um homem participar de uma tarefa de cuidado. Então, penso que também tem esses atravessamentos outros. Essa é a Laureane, e é a primeira vez que ela aparece aqui nesta temporada. A Laureane é uma mulher com deficiência de 27 anos, branca, moradora de Rio Verde, no interior de Goiás. Ela também é psicóloga, consultora em educação sexual, e mestra em educação. Assim como no caso de Laureane, a Vitória também narra o estranhamento que causa ter um homem, que no caso é o marido dela, na posição de cuidador. Minha mãe me cuidou exclusivamente por 10 anos. Quando eu casei, quem passou a ser meu cuidador foi meu marido, até mesmo porque a gente começou a colocar na ponta do lápis as despesas. Então a gente, opa, não, não estou ganhando tanto, então o que tu acha? A gente sai aqui e ali. E é muito engraçado, né? Porque no período que a minha mãe me cuidava, mesmo que sem apoio, nunca havia uma valorização sobre esse cuidado que ela exercia, né? E agora que há um homem, um companheiro, que há um acordo estabelecido entre o casal, né? Há uma... Nossa, olha só, que anjo, que maravilha, né? Ah, não, não, não faz nada agora. Você vai numa visita ali. Não, não precisa lavar a louça, não, imagina. Capaz, já está cansado. O que nunca foi feito para a minha mãe, né? Então é muito interessante, triste, esse lugar, né? Como se fosse uma obrigação e como se fosse algo, né? Enfim, mesmo que ignorando os pactos, né? Porque eu não estabeleci esse pacto com a minha mãe, por exemplo. Porque a minha mãe não teve alternativa. Minha mãe foi obrigada a abdicar de muitas coisas e dar um duro danado, né? Para conseguir conciliar. E não foi por uma escolha, né? Foi por exclusiva necessidade. Foi por exclusiva necessidade. Essa frase da necessidade ficou ecoando muito na minha cabeça. De onde será que vem essa necessidade? E por que será que tantas de nós, mulheres, a sentimos com tanta força e às vezes até com certa culpa? A Fernanda ainda lembrou outro ponto bem importante. Nossa sociedade torna, ao mesmo tempo, comum as mulheres assumirem o cuidado familiar e os homens abandonarem mulheres ou outros familiares quando precisam se tornar cuidadores. É como se essa necessidade não pegasse os homens. Até porque muitas mulheres são cuidadores dos seus maridos e todo mundo naturaliza isso. Está tudo bem, né? Em vez de você ir embora e vai se separar do teu marido sem ele ficar doente do que deitar um monstro. Que tipo de mulher que tu é que tu nasceu pra quê? Pra abandonar este homem nesse momento que ele mais precisa de ti. Sabe? Mas um homem fazer isso é muito natural. Ao menos... O que a gente vê muitas vezes? O abandono de mães que têm filhos com deficiência é abandono ou se não é antes do nascimento ou vai ser depois, logo em seguida que eles vão embora. A maioria esmagadora. E também pessoas que adquirem deficiências também que acabam rompendo. Essa naturalização da mulher como cuidadora que a Fernanda aponta no relato que acabamos de ouvir e esse espanto ou admiração quando um homem cumpre esse mesmo papel tem origem histórica. Na constituição da sociedade capitalista coube às mulheres a responsabilidade sobre as tarefas reprodutivas. Ou seja, ligadas ao sustento da vida e à sobrevivência humana. As tarefas da esfera doméstica, da esfera do privado. Enquanto aos homens foram delegadas as tarefas produtivas. Ou seja, aquelas que passaram a receber uma remuneração e que são reconhecidas no âmbito do público. Além disso, o papel da esposa e da mãe foi mistificado, sacralizado. Logo, cuidar da casa, dos filhos, da família, se tornou culturalmente percebido como natural da mulher, principalmente das mães, não sendo sequer reconhecido como trabalho. Precisamos fazer uma ressalva bem importante aqui. O culto ao lar, como um espaço destinado às mulheres, é uma narrativa da história das mulheres brancas. Mulheres pretas e indígenas trabalham compulsoriamente desde o período da colonização brasileira. Porque se a gente pensar, quem são as pessoas hoje que desempenham cuidado no Brasil? O não remunerado são as mulheres no geral. O cuidado que é mal remunerado são mulheres pobres e negras que realizam esse cuidado. Com a fala da Lauriane, chegamos a um ponto crucial. Além do gênero, classe, raça e etnia são fundamentais para compreender as desigualdades que perpassam a organização do cuidado. Inclusive, a libertação das mulheres brancas para o mercado de trabalho só foi possível porque elas continuaram explorando a mão de obra de mulheres negras ou de mulheres pobres ainda que brancas. então pensar que o acesso ao cuidado não pode depender de um privilégio de gênero, não pode depender de um privilégio de raça e etnia, não pode depender de um privilégio de classe, como a gente já vinha discutindo antes, e não pode também depender do privilégio de se encaixar na corpulormatividade. Que o cuidado se democrative Como a Laureane conta, as mulheres se inseriram no mercado de trabalho. Mas o cuidado está longe de ser democratizado. De acordo com a última pesquisa nacional por amostras de domicílios de 2015, as mulheres gastam cerca de 35 horas no mercado de trabalho e 21 horas semanais de trabalho doméstico, em que eles incluem os cuidados. Uma jornada total de trabalho de 56 horas semanais. Já os homens têm jornada total semanal de 5 horas a menos do que as mulheres em decorrência da sua menor dedicação aos afazeres domésticos. A mesma pesquisa traz outro ponto interessantíssimo. A mulher como pessoa que é referência econômica no lar passou de 30,6% em 2005 para 40,5% em 2015. A sobrecarga fica evidente para as mulheres, né? A separação do mundo familiar e pessoal, ou seja, daquilo que se considera coletivo ou público, foi identificado pelo feminismo como um aspecto político importante para o processo de subordinação das mulheres e para o funcionamento e a manutenção das dinâmicas de poder entre os gêneros. A palavra de ordem o pessoal é político que circulava entre o movimento social feminista de segunda onda serviu de questionamento sobre a divisão sexual do trabalho e sobre as relações de poder entre os campos do público e do privado. É, hoje eu moro com a minha mãe então que a minha mãe também, a minha mãe também não, minha mãe é uma mulher idosa e ela me auxilia em muitas coisas tem um sobrinho meu também que me auxilia e tem a minha irmã então é uma é uma pequena rede assim que vão dividindo algumas coisas das quais eu preciso de cuidado que eu preciso de ajuda eu tenho eles para dar conta disso uma vez que o cuidado é direcionado para a família a família também tem seus limites como eu disse quem é o cuidador é minha mãe minha mãe é uma mulher idosa sabe eu não me sentiria confortável de forma alguma em encarregar ela para tudo que é lugar que eu vou sabe então assim aí tu vê algumas pessoas conseguem dar conta dito na universidade mas daí assim são as que têm mínima autonomia daí digamos de conseguir se manter né no dia a dia ou então algumas pessoas que tenham condições de ter um cuidador ou uma basicamente né normalmente uma mãe alguma mulher que se coloque nesse lugar de apoio você já deve ter percebido que o cuidado em boa medida permanece como uma questão privada da família principalmente das mulheres mães as teóricas feministas apontam que esse regime de cuidados fortemente apoiado na família tem um nome regime familista elas também ressaltam que é fundamental desfamiliarizar a organização do cuidado ou seja transformar esse regime tirando a família do centro isso porque a familiarização do cuidado é um dos pilares que invisibiliza a importância do trabalho doméstico e de cuidado então que invisibiliza como toda sociedade depende da imensa quantidade de trabalho e de tempo que as mulheres pessoalmente as mães dedicam todos os dias ao trabalho doméstico e de cuidados é importante a gente dizer que a organização do cuidado atinge todas todos e todos inclusive os homens adultos e supostamente independentes mas que tem sempre uma grande mulher por trás como diz o ditado popular aliás são eles justamente os principais beneficiados pelo trabalho doméstico e de cuidados que a maioria das mulheres realiza todos os dias chegou o momento de pausarmos os relatos e debates para darmos a nossa indicação dessa vez nossas entrevistadas trouxeram um documentário que também possui uma versão em livro a história do movimento político de pessoas com deficiência no Brasil eu Jaqueline Padilha vou te falar um pouco mais sobre o documentário e o livro mas com um foco maior no doc ambos faziam parte do projeto colaborativo fortalecimento da organização do movimento social de pessoas com deficiência no Brasil e divulgação de suas conquistas que tinha como objetivo contar a história de pessoas com deficiência e fortalecer a memória nacional sobre elas tanto o documentário como o livro foram realizados pela Secretaria de Direitos Humanos isso lá em 2010 na época do governo do ex-presidente Lula inclusive o pdf do livro contatos para obter o livro em braile o documentário versões dos produtos para pessoas com baixa visão ou outros tipos de deficiência ficavam disponíveis nos sites oficiais da secretaria e podiam ser acessados gratuitamente infelizmente desde 2019 só encontramos o livro e o documentário disponibilizados por outras pessoas que em algum momento realizaram o download e colocaram em suas redes nós ficamos sabendo que o apagamento desses produtos culturais durante o governo Bolsonaro através da nossa entrevistada Lauriane que comentou que antigamente era possível ver o documentário em contas oficiais do governo ambos são um importante registro da memória do movimento de pessoas com deficiência de todo jeito vamos deixar os links que encontramos disponíveis na descrição deste episódio caso você tenha interesse o documentário narra o quanto a luta de pessoas com deficiência é antiga remontando a história desde o Brasil Imperial até o ano em que foi gravado trazem ordem cronológica as principais conquistas do movimento de pessoas com deficiência com enfoque na atuação do movimento nas décadas de 1970 e 1980 momento em que se estava discutindo a democratização do país e também a nossa constituição quando veio dos constituintes eles pegaram aquilo ali que aí eles discutiram em cima de todas as propostas eles acolheram em grande parte aquilo que havia sido proposto mas apresentaram um capítulo em separado como é que nós vamos falar de todos os direitos aqui numa constituição que fala no seu artigo primeiro que todos nós somos iguais perante a lei como é que nós vamos ser diferenciados na constituição brasileira não existe um capítulo para pessoas com deficiência o conteúdo relativo a pessoa com deficiência está distribuído nos vários títulos e capítulos da nossa constituição e isso para nós foi a grande vitória nós estamos considerados na questão da educação na questão do trabalho na questão da saúde em todos os capítulos nós garantimos os nossos direitos e quem conta essa história são 25 ativistas com deficiência que protagonizaram essa luta além de trazerem documentos fotos recortes de jornais trechos de reportagem que mostram o extenso trabalho de pesquisa realizado eu digo que nunca está bom sempre tem que mas temos que admitir que houve essa evolução propriamente eu agora aqui dando um depoimento depoimento é uma evolução das pessoas assistirem a esse depoimento se interessar é uma evolução cultural e esse é o maior de todos é a evolução cultural aí eu passo para acabar a discriminação a igualdade tão sonhada outro ponto importante levantado por duas das entrevistadas é sobre a maternidade de mulheres com deficiência já que a Mariana e a Vitória são mães vimos até aqui que a maternidade na nossa sociedade é marcada pelos fortes estereótipos de gênero que oprimem as mulheres então como que é ser mãe e mulher com deficiência então desde o começo da minha gestação eu já tinha essa questão né de como que alguém como eu vou ser mãe né daquele estranhamento e aquela coisa tipo nossa é absurdo isso que tu tá fazendo né e por um outro lado nossa que bom ainda mais quando eu soube o sexo biológico dela que seria uma menina e o quanto ai que maravilha tu vai ter alguém pra te cuidar né então acho que isso sempre atravessou a vivência da minha maternidade e também um pouco do esvaziamento né por não nos reconhecerem no lugar de quem também cuida tanto é que chegavam pro meu companheiro e falavam nossa tu seria uma excelente mãe né e sim comigo do lado então era uma coisa de negar que um homem também tem a sua participação nesse de cuidar né e ao mesmo tempo negando que eu pudesse ser a mãe dela né isso é algo recorrente enfim né e é muito engraçado porque às vezes nessas discussões familiares que acontecem né tá e se eu não falar que tem que trocar o tênis que tá usando a roupa que tá usando que tem que pentear o cabelo que tem que sabe essas coisas tão básicas e que são cuidado do dia a dia né e as pessoas não reconhecem não valorizam parece que nada é feito né enfim então é algo que marca muito mas né não deixa eu também por outro lado tem o apoio né necessário pra poder exercer a maternidade né tu seria uma excelente mãe violento né essa é a vitória você já conhece e ela possui uma filha de 9 anos a Lara uma aquariana como ela contou entre risadas durante a entrevista é interessante como na nossa sociedade as pessoas se sentem livres pra exercerem violência através das palavras pra determinados grupos geralmente aqueles grupos que foram diminuídos socialmente infelizmente esse não foi o único absurdo que Vitória nos narrou ter ouvido eu lembro eu lembro quando eu tava grávida que inclusive um professor da URGS perguntou pro meu companheiro como é que tinha acontecido né quando contou feliz lá que ia sem pai mas como é que aconteceu né e aí eu não pergunto não sei se alguma de vocês aqui é mãe eu não chego pra vocês perguntar como é que aconteceu né como é essa questão desumanização de corpos né porque eu não me sinto autorizada a fazer esse tipo de pergunta pra qualquer pessoa apenas aquelas que eu sinto que são menos gente menos menos humanas né que eu sinto que estão num patamar ali que eu posso invadir que tá tudo certo A Vitória ainda nos contou que teve dificuldades em encontrar um obstetra que não a invisibilizasse como uma mulher grávida em decorrência da deficiência Eu hoje sou uma mulher grávida e pra mim foi muito sensível ouvir esse relato da Vitória Eu consegui encontrar um obstetra depois do quinto mês de gestação porque todos que eu ia olhavam como é aquele corpo deficiente que vai ter um filho e então falavam não, porque assim assado não conversavam comigo né então o quanto que isso marcou e até eu encontrar alguém que falou assim tá, mas e como é que tu tá? Como é que tá pra ti? Porque esse período de gestação que tu tá passando por ele é um período que vem muitas muitos medos muitas enfim é tudo misturado né alegria claro mas também de algumas preocupações A experiência de maternidade da Mariana possui um outro atravessamento além de ser uma mulher com deficiência ela também é mãe de uma menina com deficiência a Alice de de oito anos que nós contamos no episódio anterior que possui paralisia cerebral desde o nascimento enquanto mulher enquanto mulher com deficiência eu milito ao lado dela porque o movimento das pessoas com deficiência tem que dar lugar também pra crianças com deficiência né então eu milito ao lado dela agora enquanto mãe dela eu preciso que a minha luta seja inserida nos movimentos feministas principalmente e nos movimentos também das pessoas com deficiência pra gente discutir a distribuição desigual do cuidado na sociedade né porque quando se tem um filho com deficiência a gente vai compreender que a sociedade entende que a mãe falhou no seu papel de prover um filho com todas as aspas aqui né saudável que é assim que as pessoas entendem a deficiência como se fosse uma doença então a mãe falhou não vai ter um filho produtivo rentável pro capital e portanto isso é um problema dela ela que fique lá com o seu ônus e aí a gente tem bastante dificuldade em acessar a rede de apoio em acessar as políticas públicas pra que o cuidado possa ser distribuído de maneira igual entre todas as pessoas que tem que estar implicadas pessoas e instituições que tem que estar implicadas nesse processo então como mãe dela eu me vejo muitas vezes com esgotamento exaustão solidão uma sensação de impotência medo de faltar porque eu sei que faltar pra ela significa pode significar inviabilizar a vida dela então isso tudo me atravessa que não são atravessamentos que eu tenho a partir do meu lugar de mulher com deficiência eu tenho outros atravessamentos a Mariana também contou pra gente o desafio que é enquanto mãe de uma criança com deficiência não fundir-se com ela a ponto de não vê-la como outro ser humano um movimento que muitas mulheres mães que são cuidadoras acabam ocupando até sem perceberem na ânsia de garantirem um mínimo de direito para seus filhos foi no movimento social que a Mariana percebeu e aprendeu a importância de perceber sua filha como uma sujeita protagonista da própria história dela o coletivo me ajudou muito nisso eu não sou a voz da minha filha ela tem a voz dela a voz dela tem sido deliberadamente silenciada por esse mundo capacitista que a gente vive mas a voz dela existe a voz dela não sai pelo aparelho fonador pela garganta ela sai pelo computador mas sai dela é ela que está dizendo aqui não sou eu então é uma voz que tem sido silenciada que tem sido desconsiderada mas existe não sou eu que sou a voz dela não sou eu que sou o braço e perna dela porque ela precisa de uma cadeira de rodas para se locomover se eu for o braço e perna dela não precisa desistir mais nada não é mesmo em comum ambas narram a necessidade de uma rede de apoio para exercerem com autonomia o papel de mães uma realidade que convenhamos marca todas as mulheres sejam elas pretas indígenas trabalhadoras lésbicas transexuais com ou sem deficiência e uma realidade pouco concreta para a maioria das mulheres mães que não tem essa rede de apoio enquanto eu estava gestante eu conversei com uma outra mulher que tinha uma condição também tinha tetraplegia e ela falou assim nossa eu queria muito ter amamentado meu filho mas eu não pude porque não tinha ninguém que alcançasse sabe e aquilo me pegou de um jeito que me pega até hoje que já estou chorando né então tipo eu amamentei minha filha eu pude fazer isso e ao invés das pessoas estarem mais preocupadas que estrutura necessária para tu exercer a maternidade é que corpo pode que corpo não pode né quantas mulheres terceirizam os cuidados de seus filhos e aí a gente vai voltar também para outros marcadores por exemplo de raça né em que colocam sobretudo mulheres negras para cuidar de seus filhos para ter essa autonomia econômica no cuidado com a Alice aí acho que é uma organização que passa pelo fato de eu ser mulher e também ser uma mulher com deficiência então eu já precisaria de apoio né eu já preciso dividir essa responsabilidade porque somos dois né com com a responsabilidade compartilhada de uma criança né então somos aqui um homem e uma mulher que somos responsáveis por essa criança então esse cuidado precisa estar distribuído de maneira equânime isso é um ponto isso é uma questão de gênero né aí trazendo a perspectiva da deficiência eu acho que tem algumas funções que não são eu não consigo exercer de maneira segura eu preciso de ajuda alguém precisa fazer eu não consigo cortar a unha da minha filha se eu cortar vou tirar uns pedacinhos de horror então não pode ser eu essa pessoa que vai cortar a unha precisa de ser o pai precisa de ser outra pessoa eu tenho dificuldade de ler algumas alguns materiais escritos quando não é possível usar o leitor de tela ou ampliação então é esse tipo de divisão de tarefas né que na hora que a gente vai fazer a divisão não é só dividir você faz essas coisas você faz essas coisas mas é considerar com o que cada um pode contribuir a partir das suas possibilidades né isso é algo que a gente vem aprendendo que eu vou fazer aqui em casa também um ponto que chamou muito a atenção da equipe de pesquisa é como as questões que perpassam os corpos das mulheres com deficiência não estão separadas das lutas feministas violência obstétrica violência misógina divisão sexual do trabalho negação de direitos sexuais e reprodutivos são algumas coisas que eu consigo listar pensando rapidamente me parece menos utópico e mais urgente reconhecer a importância do trabalho doméstico e da reorganização do cuidado para um futuro de justiça social é importante também compreender que nossa autonomia é mais fruto de uma interdependência do que de uma independência como nos fizeram acreditar por exemplo eu sou uma mulher sem deficiência com um barrigão de quase nove meses de gravidez e o que me permite estar aqui hoje realizando esse podcast é uma forte rede de apoio que me garante autonomia e é sobre autonomia e interdependência que falaremos no próximo episódio E aí durante o tempo que eu fiquei também no coletivo feminista Ellen Keller eu fui conhecendo outras mulheres mulheres que inclusive não estudaram porque a família não quis assumir essa responsabilidade que o Estado não assume enfim isso é uma coisa que me toca diretamente de pensar uma mulher que teria todo o poder essencial de estudar coisas que estava afim de estudar de pleitear uma vaga no mercado de trabalho e isso não acontecer porque não existe uma política que garanta o cuidado no fim cuidar do futuro faz parte do projeto Narrando a Utopia uma iniciativa de poentas para imaginar um futuro feminista interseccional e inspirador coordenado pelo portal Catarinas em parceria com o grupo de pesquisa prosa da Universidade Federal de Santa Catarina agradecemos a consultoria do coletivo feminista Helen Keller se você ficou curiosa para saber um pouquinho mais sobre essas mulheres ao longo das próximas semanas uma série de entrevistas com elas será divulgada no nosso site catarinas.info e nas nossas redes sociais arroba portalcatarinas para não perder nenhum episódio do nosso podcast feminista assine o feed eu sou Inara Fonseca roteirista desse podcast a Kelly Ribeiro e a Jaqueline Padilha são assistentes de roteiro a equipe de pesquisa é composta por mim e pela Kelly Ribeiro a Jaqueline Padilha é responsável pela identidade sonora montagem e edição dos áudios nossa identidade visual é da Maria Augusta Scopel Bonner a trilha que se chama Mulher de Luta foi gentilmente cedida pela cantora Dandara Manoela para esse episódio agradecemos a colaboração de Elisandro Maurício Brick até a próxima Mulher de Luta Sim, Senhor Mulher de Luta Sim, Senhor A CIDADE NO BRICK 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 A CIDADE NO BRICK